Na última semana, foi realizado na frente da reitoria um treinamento para cerca de 50 funcionários da Suclin, uma das maiores empresas terceirizadas da universidade. Técnicos de segurança do trabalho da Unimed Santa Maria ficaram responsáveis pela atividade. O treinamento tem a duração de 16 horas e envolve teoria e prática. O principal objetivo é capacitar os trabalhadores para agir com segurança em situações reais de trabalho. A capacitação envolve diretamente quem trabalha em espaços confinados, com pouca ventilação. Um equipamento que se torna necessário para esse tipo de trabalho é o detector 4 gases. É importante que a gente tenha uma avaliação naquela atmosfera, para saber qual é a condição que o trabalhador vai entrar e para saber se ele tem condição de respirar, de conseguir realizar a sua atividade de uma forma tranquila, para que não venha a se causar uma condição de acidente para aquele trabalhador. O treinamento é uma exigência do Ministério do Trabalho através de uma norma que estabelece nações básicas de segurança. A intuição é capacitar o nosso trabalhador para que venha a ocorrer algum tipo de incidente e não aconteça algum acidente grave. Para a simulação, foi usado um posto de inspeção com cerca de 3,5 metros de profundidade. Nós vamos simular uma atividade de resgate colocando um tripé de ancoragem, dois trabalhadores vão descer para simular um trabalho e na realidade a gente vai se pedir que eles simulem que estivessem passando mal lá embaixo e a gente vai descer com dois resgatistas para retirá-los lá embaixo. Mauro trabalha há dois anos na empresa no setor da hidráulica. Estou gostando muito, é excelente o trabalho deles, são professores capacitados mesmo, a gente está vendo que é algo que vai preencher mais o nosso trabalho, nosso currículo. Com o equipamento correto, seguindo todas as recomendações de segurança, é hora de colocar o aprendizado em prática. Vocês devem ter observado que nós montamos dois sistemas de polia como vocês observaram antes com o Rodrigo lá na instrução teórica. Ok? Cada um dos trabalhadores vai descer ancorado aqui. Seguiu as recomendações direitinho do técnico e agora está preparado já? Preparado, preparado. Vamos em frente agora. Então a gente vai te acompanhar e depois a gente vai saber como é que foi. Está legal, beleza. Sentiu na pele então, hein? Como é que foi? É bom, é bom. É bom, muito bom. Deu para aprender? Deu para aprender. Tranquilo.